Eu pergunto, a seleção tem dos melhores jogadores do mundo, aí é das seleções mais competitivas também do mundo. Entende a revolta de um jogador que joga um minuto e renuncia à seleção? E também pergunto-te, se fosse consigo, se faria a mesma coisa, jogasse um minuto e ser renunciado à seleção? Bem, primeiro que tudo vou-te pedir que reformulhes a pergunta e se me queres falar de nomes e queres atacar alguém, que me digas nomes? Quero perguntar de João Mário. Se entende a revolta de João Mário, jogar um minuto e depois de um minuto renunciar à seleção? É uma pergunta que tens de fazer ao João Mário, não é a mim. Eu, enquanto jogador da seleção e enquanto colega, amigo do João Mário, tudo o que tenho a dizer é que é uma decisão que ele tomou e a qual eu vou respeitar. Tal como eu te disse, enquanto colega e enquanto amigo do João Mário, cada um sabe da sua vida. O João Mário deu muito a esta seleção e acredito seriamente que, enquanto cá esteve, deu tudo aquilo que tinha para dar. Em relação à decisão que ele tomou, a ele lhe diz respeito, ele saberá melhor que ninguém os motivos que o levaram a tomar a decisão. E enquanto jogador e amigo, cabe-me apenas respeitar a decisão dele.